Rapeco sozinho, tanta gente falsa, por isso que eu nunca me importei com isso Quando tem problema geral se afasta, mas você ficou e me chamou de amigo Usando os punhos em meio a batalha, nós nos entendemos, trocamos sorrisos Rente a doença injusta, não para, amigo, resista e conte comigo E ao combate eu te mostro a fé, a primeira postura, tartaruga negra Passar escarlate é a segunda forma, perdido em fúria, ela que me incendeia Terceira postura vem pro tic branco, eu me lembro de cada fato do passado Na quarta postura o dragon azul, me liberto, pois sempre estará do meu lado Nunca tive amigos e nem considero, mas algo gritava forte no meu peito Acredite neles, confie neles e só dessa forma vai ser verdadeira Eu era tão só e eu sinto que justo por isso você ficou tão preocupado Descanse em paz, meu irmão pode ficar tranquilo, tenho bons amigos do lado E eu pegava vários turnos, tudo em busca de dinheiro Pra salvar o que me importa, eu entendo esse torneio Conheci pessoas boas, cada um tem seu motivo Seu estado só piora, mas encara com um sorriso Foi tão difícil quando vi seu corpo tão frágil não se levantar Recebo a proposta, não penso duas vezes e claro que vou aceitar Resista um pouco mesmo que eu não queira, exceto que eu vou lutar Com gosto amargo na boca, cada oponente irei dizimar E eu lutei querendo perdão Vi seu sangue bem na minha mão Eu não tive outra opção Escolhe destruir meu coração Seu amigo não resistiu não Vi meu mundo desabar ao chão Recebi sua última intenção E agora eu luto sem restrição Em meio ao combate eu te mostro a fera Primeira postura, tataruga negra Passar o escarlate é a segunda forma Perdido em furo, ela que me incendeia Terceira postura vem pro tigre branco Me lembro de cada fato do passado A quarta postura é o dragão azul Me liberto, pois sempre estará do meu lado Nunca tive amigos e nem considero Mas algo gritava forte no meu peito Acredite neles, confie neles E só dessa forma vai ser verdadeiro Eu era tão só e eu sinto que justo por isso Você ficou tão preocupado Descanse em paz, meu irmão pode ficar tranquilo Tenho bons amigos do lado Na carta que tu me enviou dizia Irmão eu estou tão preocupado Que se eu partir você ficará só Eu era o único do seu lado Mas não se preocupe eu mudei bastante Eu confio neles tu me ensinou Hoje tenho amigos, tô te incluindo A partir de agora meu mundo mudou Blacksclash, SRH, tamo junto clã Ei, a nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Em meio ao combate eu te mostro a fera Primeira postura, tartaruga negra Passar escarlate é a segunda forma Perdido em fúria, ela que me incendeia Terceira postura vem pro tigre branco Me lembro de cada fato do passado Na quarta postura o dragão azul Me liberto, pois sempre estará do meu lado Lá tive amigos e nem considero Mas algo gritava forte no meu peito Acredite neles, confie neles E só dessa forma vai ser verdadeiro Eu era tão só e eu sinto que justo por isso Você ficou tão preocupado Descanse em paz, meu irmão Pode ficar tranquilo Tenho bons amigos do lado Meu irmão, descanse em paz Meu irmão, descanse em paz Meu irmão, descanse em paz Um dia nos vemos uma vez mais Tchau Tchau Tchau